Mano, eu virei um burro de carga, olha pra isso, o negócio tá me seguindo Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal Estamos na nossa épica série Aventura em Hightail, galera Vocês têm comentado pra caramba aí, tem escrito muito, galera Tio Venom, vira um bruxo Mano, eu vou virar um bruxo, sério Pra vocês verem que eu leio os comentários de vocês todos Se quiserem dar alguma ideia, mais alguma ideia aqui nessa série Deixa aí nos comentários que eu vou ler tudo e vou dar um coração Porque vocês merecem E galera, deixa seu like aqui porque o monstro tá saindo da jaula, mano Sério, o monstro tá saindo da jaula graças a vocês Vocês são culpados disso Ah, Tio Venom, já tô chegando da escola e já tô vindo assistir teu vídeo Cara, eu fico muito feliz de ouvir isso Vocês tão almoçando assistindo Tio Venom, mano Tem coisa melhor que isso? E não se esqueçam de acompanhar a live todos os dias aqui no Facebook Galera, aqui no Facebook não, aqui é no YouTube, né? Mas as lives todos os dias lá no Facebook Que lá a interação tá sendo tremenda, mano É muito bom jogar e trocar uma ideia com vocês Que da hora, mano, que da hora O monstro tá vindo, Minecraft raiz, nostalgia, nível mais de 8 mil Galera, vamos virar esse bruxo aí que a galerinha tá falando A gente vai pelo modo mais fácil, mais rápido Que é esse modo aqui Demoramos, mas chegamos Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer de bruxaria, mano Ai meu Deus Ai meu Deus Ai, ai Beleza, beleza, beleza É só nossa casa aqui, mano Eu tenho que derreter Eu tenho areia aqui Tem alguma areia aqui Tem três areias Vamos colocar uma janelinha aqui Vamos colocar uma janelinha aqui pelo menos, galera Pra entrar uma luz do sol Vamos pegar aqui o minério que tá derretendo Ouro Adoro o ouro, mano Sério, sério Eu adoro o ouro Vai pra ali Deixa eu guardar aqui nos meus minérios Que estão aqui Vai pra lá o ourinho Vai pra lá o ferrinho também Nossa, a gente tá com muito ouro Aquelas pepitos ali Meu Deus Meu Deus Tô imitando o Duda, velho Que doença Botar aqui nessa capa Bom O que que nós temos aqui de magia, galera? Deixa eu botar aqui o vidro Que eu não gosto de ficar com a casa assim aberta, não Sério Olha esse vidro é tão bonito Não é? Esse vidrinho é tão bonito Será que ele não vai se juntar aqui? Olha, mano Olha, mano Nós temos que fazer uma casa pra gente Urgente, galera Sério A gente tem que fazer uma casa pra gente urgente Sério 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 Vamos ver aqui O que que nós temos de bruxaria por aqui Tem vários livros Tem Tem alguma varinha? Varinhas 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 Tá aqui, varinha Bom Pepita de ouro Vamos ver então Pepita de ouro Stick E Magic Crystal Beleza Pra gente fazer a varinha E depois Ó, tá fazendo essa varinha aqui Aprendi esse... Ah, isso aqui a gente tem que encontrar o mago Pra aprender a fazer os truques da varinha Porque, olha Tem que botar ela aqui E depois colocar esse mana Mana Flask Alguma coisa assim Que é um potinho de vidro E com Magic Crystal Beleza Roupa Que tá aqui A roupinha do bruxo O que que vai levar? Tá Eu preciso basicamente De linha Stick E Magic Crystal Linha Stick Magic Crystal Beleza Magic Crystal A gente tem muito Graças a Deus Linha A gente não tem tanta Assim Não temos muita linha Ah Sticks Nós temos muito também Ah Gold Nuggets E eu acho que couro Galera Eu acho que couro Primeira coisa que a gente vai fazer Vai ser a varinha Que é isso aqui Isso aqui E isso aqui Beleza Temos uma Magic Wand Beleza Temos uma varinha mágica Será que ela faz Alguma coisa Deixa eu ver Tá Com direito Tá fazendo nada Tá fazendo nada Tá Olha Ah O slot tá vazio Eu tenho que aprender Alguma coisa Eu tenho que botar Alguma coisa Naquele slot ali Opções Opções Tá Não sei Não sei Ainda não sou o mago completo Galera Perdoem-te o Venom Que eu ainda não sou o mago completo Beleza Ah A roupinha do mago Nossa Tem essa do Merlin Como é que eu faço Essa do Merlin Não dá pra fazer E esse aqui Esse aqui dá Tem que fazer o Magic Silk Magic Silk Galera Em volta E o negocinho Aí depois faz como Faz assim Mana Flash Beleza Magic Silk Galera Magic Silk Acho que é assim Como é que é o Magic Silk Ai meu Deus É assim Não é Isso aqui Ou isso aqui Ah mano Eu não lembro Eu não lembro Ah é no meio E rodeio E rodeio ele Beleza Ih não vai dar pra fazer muito não Não vai dar pra fazer muito Não vai dar pra fazer muito Galera Fiz o que deu Fiz o que deu Dezoito Não vai dar pra fazer completo Caraca Moleque Caraca Tá Magic Silk Ah ele vai fazer assim E vai fazer aqui Beleza Beleza Então vamos fazer Pelo menos O nosso Chapéu Beleza Vamos fazer o nosso peitoral Né Porque é um mago Né Tá E dá pra gente fazer A calça não dá pra fazer Galera Dá pra gente fazer a bota A gente precisa de mais teia de aranha Precisamos de mais teia de aranha Mano Mas já dá pra gente sentir um mago Sério 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 Eu gosto de me ver aqui fora Sério Eu gosto de vestir as armaduras aqui fora Me olhando Me olhando assim Bonitão E vamos vestir aqui a armadura Do mago Bom Vamos colocar aqui o chapéu O casaco Que bota Virei o Merlin Mano Virei o Merlin Eu pensei que ia ficar bicudinho pra cima Tá Eu sou o Merlin E eu tenho aqui a varinha Tá Mano É muito bonitinha É muito bonitinha Sério Ui 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 Como dói não ter aquilo do slime Mano A gente Vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui a pá E Vamos pegar a pá E vamos derreter um pouquinho de vidro Sério Vamos derreter um pouquinho de vidro Pra gente poder fazer aquelas coisas de magia ali Cadê a pá Eu tenho pá aqui Não tenho Tenho pá A única coisa que eu não fiz de A única coisa que eu não fiz de diamante Foi a pá Que é uma coisa que a gente quase não usa, né Vamos quebrar aqui um pouquinho de areia Nossa É isso, vendo Eu pegando na areia com a varinha do Merlin Tá ligado Eu acho que a gente vai precisar de bastante vidro, galera E a gente bota pra fazer vidro enquanto a gente dorme Porque olha só Já tá ficando de noitão Deixa eu botar aqui umas tochinhas Pra não ficar tudo muito apagado Beleza Vou pegar aqui um pouquinho Já vai dar pra ficar blindão Ah não, não queria fazer buraco Mano, eu acho muito bonitinho essas pegadazinhas que ficam Muito bonitinho Eu acho que é o suficiente Eu acho que é o suficiente Mas esses aqui Beleza Já tem ali uma aranha Que eu nem... Ah, vou matar a aranha Vai que ela me dá linha Eu preciso de linha Eu preciso de linha Chega aí, aranha Slush Mané Beleza, mais duas linhas Mais duas linhas Era isso que eu precisava Vamos botar pra derreter aqui o vidro Botar pra derreter o vidro Botar pra fazer vidro aqui Esquentar a areia Pra ficar boladão Vamos cá, vamos cá, vamos cá Cadê? Ok Ah, não é aqui É aqui Derrete metade em cada um Pra ser mais rápido Beleza Vamos dormir Vamos dormir, vamos dormir Vamos dormir Advance de arcane Ah, tô ficando avançado No arcane, galera Olha, velho Esses raios de sol Olha ali Olha lá Olha só Olha que legal Ah, mano Vou deixar os raios de sol Entrar aqui mesmo Vou deixar os raios de sol Entrar aqui mesmo Meu inventário Tá uma... Meu Deus Pronto Ah, mano Sério Sério, sério Sério, mano Né, pô Já botamos ali Vamos botar em tudo Vamos botar em tudo Pra ficar uma coisinha mais bonita Mano Dá pra criar uma coisa Muito bonita com esse vidro Olha só, mano Que perfeição que esse vidro Ele não tem emendas Tá ligado? Ele fica ali todo Todo retinho Todo bonitinho Vamos ver o que mais Tem de interessante Pra gente poder fazer aqui, galera Aqui é a roupinha do mago Que eu não consegui fazer Eu acho que eu consigo fazer mais um desse Agora porque eu peguei mais um Uma teia de aranha Exatamente Tá, já temos três Falta pouco pra fazer a calça Falta pouco pra fazer a calça Mano Vocês falaram que tinha Um helicópterinho aqui Pra gente poder sair voando Eu queria achá-lo Eu... Sinceramente Eu juro, mano Cadê? Eu sou meio cego Vocês tão vendo onde ele tá? Fala aí Tá aí, tio Venn Maldito Achei É isso aqui, né? Isso aqui é um helicóptero Eu não sei o que é isso, mano A gente precisa de Madeira Ok, madeira processada Vamos fazer assim Beleza, entendi Então vamos fazer Iron Nuggets Precisamos de quatro rodas Beleza Cadê? Cadê os ferros? Ferrinho aqui Vamos transformar tudo em Iron Nugget Beleza Porque aqui a gente tem fartura, mano Aqui nós tem fartura Aqui nós tem corais Droga Então é Isso aqui Cadê os sticks aqui do lado? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito Pronto Fazer uma conta Exata Ah O que a gente precisa? A gente precisa agora Ah, eu acho que eu não tenho madeira Ah, eu tenho madeira Graças a Deus Diotengo Diotengo, galera Vamos fazer helicópterinho Eu não sei se é aquele helicóptero Eu tô falando assim Igual uma besta também Eu não sei se é Mano, por isso eu sei tudo Que é mais bonito Vertical Beleza Eu acho que a gente tem tudo Agora que é necessário Então vai ser Eu sou burro, mano Eu sou burro Sério Vai pra lá Vem pra cá O que que tá faltando aqui na minha mão? Uma picareta Cadê minha picareta? Tá, tá aqui Mano, meu inventário Sério Meu inventário é uma bagunça, mano Meu inventário é uma bagunça Beleza Acho que eu tenho tudo necessário Ferro Ferro Duas rodinhas embaixo Beleza Trianguinho de ferro Aqui, aqui, aqui Duas rodinhas embaixo Uma aqui Outra aqui E vertical woods aqui Tá, eu não sei o que que é isso, galera Tiller Eu não sei o que que é isso O helicópterinho nem é, né Nem é Vamos ver o que que é isso Oh! Mano Mano Eu virei um burro de carga Mano, eu virei um burro de carga Olha pra isso O negócio tá me seguindo Tô puxando minha charrete Será que dá pra correr? Deixa eu ver Mano, mano Virei um burro de carga mesmo Olha aí Burro de carga não Agora eu sou um gladiador, mano Ai meu Deus Na verdade Aquilo ali é um arado Olha lá Tá vendo que tem um negocinho pra arar a terra? Tem um negocinho pra arar a terra, mano Eita caramba Não dá pra eu ir pra trás Pô, eu pensei que era alguma coisa pra gente sair voando Pensei que fosse alguma coisa pra gente sair voando, mano Infelizmente não é Infelizmão Eu vou fazer o seguinte É... Essa ilha aqui, galera A gente já rodou ela praticamente toda É só uma ilhazinha pequena mesmo Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês Ali pra trás nós já fomos Onde tinha as formigas Soltou? Tá, vamos deixar aqui Pronto Fica aí Caraca, mano Caraca, moleque Vou pegar aqui o vidrinho Vou pegar aqui o vidrinho Vamos organizar as coisas Cara Porque eu quero sair pelo mundo Sério Eu quero Mano Olha o que eu quero fazer Olha o que eu quero fazer Como é que faz o barquinho? Ah, essa madeira aqui não dá Meu Deus, Venom Meu Deus, Venom Essa aqui dá Beleza Temos aqui um barquinho O que eu quero fazer, galera? Eu quero Colocar Porque a gente já rodou essa ilha toda Eu acho que vocês não viram Mas eu já fui É... É pra aqui, ó Deixa eu colocar aqui a botinha Do slime Que a gente virou um bruxo, mano Nós viramos um feiticeiro Viramos um feiticeiro E é isso que importa Ah, não Ah, não Não era pra que eu queria ir Maldito Ali a vespa Eu queria muito enfrentar Uma vespa que estivesse voando, mano Uma vespa voadora Essa aí tá dentro d'água Isso aqui é bom Esse mod Que torna ele um pouquinho fácil É que os bichos Que ficam dentro d'água Eles meio que bugam Tá ligado? Por que essa botinha aqui Já dá pra gente andar Opa Cavalo marinho Isso aqui Isso aqui é bom Vocês falaram pra matar Os cavalos marinhos A espada recarrega mais rápido, mano Sai, maldito Vem cá Beleza Beleza Caiu mais alguma coisa dele? Não Tudo que caiu Eu peguei Beleza 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 na represa Vamos pra cá Vamos no F5 Pra gente ficar Bonitinho Tadinhas as ovelhas Eu abri ali pra elas E elas não saíram E elas não saíram Vamos voando Pô, vendo Isso 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 Porque a gente tá aqui Galera Exatamente Em uma ilha O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Mano Eu tinha passado aqui Meu Deus F5 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 Beleza F1 Espadinha Oh Mano É uma dungeon De aranhas Oh Como é que esse bicho Não tá pegando fogo? Como é que esse bicho Não tá pegando fogo? Ah Fica pra aí Fica pra aí Mano 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 Olha isso Mano Cheio de T de aranha Olha um bicho Uma túnica De mago branco Uma túnica De mago branco Galera O que é que eu posso jogar fora? Eu posso jogar fora isso Mano Vamos jogar alguma coisa fora Pra pegar os troços Que tá aqui Eu quero muito esse livro aqui Ah O que é que a gente pode jogar fora? O que é que a gente pode jogar fora? O que é que a gente pode jogar fora? Madeira Vai embora madeira Vem pra cá isso Mano Eu quero pegar esse livro Mano Não tem nada que eu posso jogar fora Não tem nada que eu posso jogar fora Mas vamos jogar madeira fora Que madeira é troço fácil de pegar Falta mais um Cara Mais um Mais um Mais um Mais um Pá Adeus Pazinha Fica pra aí Beleza Galera Poisson bomba Nossa Uma bomba De veneno Mano Será que tem mais? É de aranha É de aranha A paradinha Mano Deu muita sorte Demos muita sorte Vamos ter muita linha Pra pegar aqui Olha Vamos lotar de linha Pra pegar aqui Mano Olha E aqui Olha as sereia lá Maldita Olha Que o pelicano Tão bonitinho Mano Olha o pelicano Que bonito Mano Olha que bonitinho Galera Morre Maldito Morre Tudo que eu acho bonitinho Eu mato Galera Essa água aqui É muito mais bonita Olha Parece do Tropic Tropic Craft Tropic Craft Mano E cara O que eu vou fazer? A gente vai ter que meter o pé Dessa ilha Deixa eu morder aqui Vamos pra algum dos lados Vamos colocar aqui O nosso barquinho Caminhando e cantando E seguindo a canção Ah não Velho Ah não Ah não Que chata mano Meu Deus Também não queria ficar perto de vocês Eu queria voltar pra casa Pra colocar meus itens mesmo Galera Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer um barco E vamos embora Dessa ilha Pra explorar mais um mapa Porque a gente precisa encontrar Um mago Que ele vai nos ensinar Magias cara E tem muita coisa a mais Pra explorar por esse mapa Então fique ligado No próximo episódio Que nós vamos explorar Novos continentes E vamos encontrar O lugar ideal Pra gente fazer Nossa mansão mano Tá ligado? Galera Obrigado vocês que assistiram Deixa aquele like É muito importante Compartilhe Os vídeos no whatsapp Que cara Isso ajuda pra caramba E deixa o comentário E deixa o comentário Pra o tio Veno Pessoal muito obrigado Se vocês tiram Um grande abraço Fiquem Bem Hahahaha 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 Tchau Tchau